É o DJ Souza Zéó, o imperador dos Mandelão Rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Vai ficando aí de fato, empinando esse pulmão Te caga porra, tinta, te empurralhe o pau do rão Aí mulher, é rajadão, rajadão Rajadão no xerecão, é rajadão Rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rato é ris de piranha, pega essa visão Vai ficando aí de fato, empinando esse pulmão Te caga porra, tinta, te empurralhe o pau do rão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É o DJ Souza Zéó, o imperador dos mandelão Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca invernizada, vou te tacar, é tudão Pode viver vagabunda, empinando o porcetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Oh esco da Ipiranha, pega essa visão Lordou o camisralhe a tor a dentro do seu porcetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão no xerecão É ir mais um lado, é ris de piranha Pega essa visão, vai ficando aí de fato empinando esse pulmão Te saca a forradona, te empurralhe o pau do rão Aí mulher, é rajadão, rajadão, rajadão do xerecão 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 É rajadão, rato é risa e piranha Pega essa visão, vai ficando aí de fato empinando esse pulmão Te saca a forradona, te empurralhe o pau do rão É rajadão, rajadão, rajadão do xerecão É rajadão, rato é risa e piranha Pega essa visão, é o DJ Souza Zéó O imperador dos Mandelão